E começou ontem, encerra-se hoje no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Nacional de Direito Agrário. Durante dois dias estão sendo discutidos temas como desafio do agronegócio no século XXI, constitucionalização do direito agrário, novos métodos de acesso à justiça agrária, segurança alimentar, entre outros assuntos importantes. Quem está por lá e conversa com a gente para nos deixar atualizados é o consultor jurídico, que faz sempre participação aqui da gestão estratégica rural, a GER, Pedro Potini Mendes. Nós falamos com ele no Rio de Janeiro, que já está esperando a abertura desse segundo dia do primeiro Congresso Nacional de Direito Agrário. Pedro Potini, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia, Produtor. Conta para a gente como foi ontem o primeiro dia de evento e quais pontos chamaram a sua atenção. Olá, Elaine e telespectadores do Bom Dia, Produtor. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade de poder estar informando a vocês sobre um evento de tamanha importância e relevância para o agronegócio no Brasil, que é esse primeiro Congresso de Direito Agrário, um Congresso promovido na parceria de muitas entidades, dentre elas a nossa União Brasileira de Agraristas, da qual faz parte no Mato Grosso do Sul. Compartilhando um pouquinho sobre a primeira etapa desse evento, tivemos uma palestra do ex-ministro Roberto Rodrigues e com uma grande preocupação do ex-ministro em propor uma pauta colaborativa por meio de uma plataforma nacional do agro e que os assuntos rurais não se estringam ao próprio setor, já que naquela teoria do agronegócio, das cadeias produtivas antes, dentro e depois da porteira, ele sugere exatamente um verdadeiro ecossistema do agronegócio nesse sentido. Se a pauta do agro se restringir apenas ao agro e não tiver participação urbana, a gente não vai ter uma melhor efetividade do setor. A gente pode melhorar muito a eficiência do setor contando com a participação urbana também e ele se queixa também de questões logísticas, escoamento, ressalta a importância da utilização do seguro rural e também de recursos como o ABC Cerrado para que o produtor, o pequeno, médio, grande produtor, possa desenvolver as suas áreas e torná-las cada vez mais produtivas. Daqui a pouquinho começando o segundo dia deste grande evento, portanto, o que está sendo esperado pelos participantes? Sei que tem vários temas relevantes, mas qual em especial deve estar chamando mais a atenção dos participantes, Pedro? Sobre a programação de hoje, eu acredito que a palestra mais esperada, mais aguardada seria a palestra do ministro, do ex-ministro Roberto Rodrigues, sem desmerecer as demais outras palestras também de tamanha importância, como a questão do ensino jurídico voltado ao direito agrário. É uma questão que muitas vezes já debatemos não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas vemos que é uma pauta nacional. O presidente da União Brasileira de Agraristas, o professor Darcy Zibetti, ele destaca que o ensino jurídico voltado para o agrarismo e para o agronegócio, ele afirma com tamanha firmeza a necessidade de reinserir nas grades das universidades, nas graduações, a matéria específica, que se faça a melhor compreensão das normativas com a cadeia produtiva e também a formação de docentes para que a gente possa criar um melhor ambiente, um melhor ambiente de regulação, um melhor ambiente público-privado com pessoas cada vez mais qualificadas. E agora segue a nossa programação, ainda temos uma discussão acerca das questões comerciais e a legislação no agronegócio e amanhã teremos questões referentes a demarcações de terra, quilombolas, questões de distribuição de terra, a federalização do território brasileiro e seguimos amanhã com mais novidades. Realmente assuntos de grande relevância para o direito agrário neste século XXI, não é mesmo, Pedro? Eu gostaria apenas de dizer, Leine, ressaltar que esse evento realmente faz parte de uma agenda muito importante para o agronegócio em âmbito nacional, porque ele está congregando todas essas entidades que constam aí na programação, além de ter palestrantes renomados com as pautas mais, as pautas que têm trazido maior preocupação para o agronegócio. Muitas vezes a gente discute nas nossas conversas, nas entrevistas aí no canal, que o produtor precisa fazer melhor gestão da sua propriedade, mas também precisa se preocupar com essas pautas nacionais, afinal, a colaboração de todo produtor, como o formulador de política pública, através dos seus sindicatos, associações, é essencial. A gente tem aí cada vez menos áreas disponíveis para produção, precisando torná-las mais eficientes e com políticas públicas adequadas. Isso se faz através de eventos que congreguem todas essas instituições. Então a importância da gente estar presente, inclusive, estamos aqui representando uma parcela aqui de contribuição para ver se a gente consegue trazer maior segurança jurídica através da participação em eventos como esse, criar novas oportunidades, reduzir ameaças diante da falta de discussões como as pautas que estamos tendo aqui. Então agradeço mais uma vez e vamos em frente. Grata aí pela disponibilidade, por ter cedido um tempo antes do início do segundo dia do primeiro Congresso Nacional de Direito Agrário. Conversei com Pedro Putini Mendes, ele que é consultor jurídico e membro também da União Brasileira de Agraristas, representando o estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso Nacional de Direito Agrário. Mato Grosso Nacional de Direito Agrário. Mato Grosso Nacional de Direito Agrário.